Ela mandou uma mensagem no zap, eu vou te apresentar o que tu não conhece A cara de safado, deixa bem claro, qual sua intenção? Os moleque é um pião na sul, um pião na norte, um pião na leste, um pião no oeste Um pião na sul, um pião na norte, um pião na leste, um pião no oeste Ela mandou uma mensagem no zap, eu vou te apresentar o que tu não conhece A cara de safado, deixa bem claro, qual sua intenção? Os moleque é um pião na sul, um pião na norte, um pião na leste, um pião no oeste Um pião na sul, um na norte, um pião na leste, um pião no oeste Seu pai sabe eu tô fodido Só por ser favelado e cantar funk, me julgam como bandido Sabem que eu sou favela, me apaixonei pelo teu sorriso Vou correr o risco pra poder te ver Então deixa eu te dizer O que ninguém sabe, ninguém esdraga Então deixa só entre eu e você Eu vou fuder com as faveladas patricinhas Que tão pra na minha Que tão pra na minha Eu vou fuder com as faveladas patricinhas Que tão pra na minha Que tão pra na minha Que tão pra na minha Vídeo pra buscar, eu importei essa de longe Loira, loira azul, parece que veio de Londres Mãe não vem sozinha, vem mais duas que é grande Vai tá eu, down, hard, pod, bar, nós se garante Se tu quer poder, então toma pau Os menina que é mau Tá pagando em euro e dólar, tá pagando até em real Se tu quer poder, então toma pau Que o novecentos é mau Tá pagando em euro e dólar, tá pagando até em real Mais uma alugra no nome do pai, então bota na conta Outra ruivinha no nome do pai, então bota na conta Fala pra ela que quem tá é nóis Na favela só toca é nóis que tá Putaria tá comendo solta Nóvinha não tá querendo parar de dar Um pião na sul, um pião na norte Um pião na leste, um pião no oeste Um pião na sul, um na norte Um pião na leste, um pião no oeste Um pião na sul, um pião na norte Um pião na leste, um pião no oeste Um pião na sul, um na norte Chupião na leste, chupião no oeste Don Juan, raridade cadinho, DJ Luan 9x7s e o DJ Bouguinha que eu vou fuder Que trampa na minha, que trampa na minha Que trampa na minha Vou dar cara só velado e nas paticinha